Amém. Gênesis 32 diz, E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar, Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Esaú. Seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes dizendo, assim direis a meu senhor Esaú. Assim diz Jacó, teu servo. Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Enviei para anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, Fomos até o irmão Esaú, e também ele vem a encontrarte e quatrocentos varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em dois bandos o povo que com ele estava. E as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela. E far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo para que porventura não venha a me ferir e a mãe com os filhos. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus. Nós vemos aí uma história que você conhece. A história de Jacó. Uma história obrigatória a todo cristão. A situação, quando ele engana o seu irmão, na verdade não foi lá bem um engano, nós conhecemos a história, mas assim ficou então interpretado. E ele foge, muitos anos fica fora, depois agora está retornando, como ele vai dizer na oração. Tu disseste, certamente farei semente como a areia do mar, volta para a tua terra, em que ele ora, falando a Deus essa situação. E nós queremos nesta hora, irmão, entender o profundo de um contato com Deus. Porque, Jacó, está tendo a sua vida abençoada? Sim. Com o que? Quando ele partiu da terra dele, para a terra de Labão, o seu tio, o que é que ele levou? Uns pedaços de pão e um bocado de água. E agora, quando ele está voltando? O homem tem servos, servas, ele tem camelos, ovelhas, bois, ele tem coisa demais, ele é rico, ele é riquíssimo, tem muita coisa. Muita gente se deteria aí, poxa, eu saí sem nada da minha terra, olha como eu estou voltando, eu sou o tal. E poderia não imaginar, que Deus ainda tinha uma obra muito maior a realizar. Muita gente, acontece assim, não, eu não tinha nada, hoje eu tenho até cem mil na poupança. Ah, eu estou é bem. Miserável, desgraçado, que tem uma visão dessa. Nesse mundo, a glória de Deus nunca é vinculada a bens materiais. O resgate de almas é o mais precioso diante dos olhos de Deus. Então, o ter coisas e mais coisas, não quer dizer nada, muitas das vezes. Porque o projeto de Deus, sempre está muito além das riquezas deste mundo. Porque o céu e a terra vão passar. Nenhuma barra de ouro, nenhum animal que se tenha conquistado nesse mundo, rebanhos, nada disso entrará na glória de Deus. Então, o projeto de Deus, qual é? É, é além disso, certamente é além disso. Jesus Cristo, por acaso, teria morrido na cruz para que o homem fosse dono de rebanhos? Então, esta visão das possessões da terra é uma visão, na minha opinião, maldita e sem a graça de Deus. Como nós costumamos dizer, desgraçada, sem a graça de Deus. Jacó vem, e o que acontece com Jacó? Ele vem com a cara e com a coragem? Não, ele vem apavorado, como ele vai dizer aqui, né? Menor sou eu que todas as beneficências que me têm feito. Se Exaú vier e ferir um bando, ele está com medo, ele está apavorado. Diz no verso 7, Então, Jacó temeu muito e angustiou-se e partiu em dois bandos o povo que estava com ele. Falaram, olha, teu irmão vem aí, vem com quatrocentos homens. Falou, estou frito. Muitas vezes é assim. As coisas parecem, parecem que é o nosso fim. Mas muitas vezes, na visão natural que parece o nosso fim, com Deus se transforma na nossa glória. Isto é poderosíssimo e, particularmente, nessa dispensação que adentramos, este ministério e eu, particularmente, tenho contemplado isso. Quando todos disseram, está derrotado, havia um projeto tremendo que viria à luz e, hoje, nós estamos usufruindo deste projeto de Deus. Ninguém detém quando há um plano de Deus. A vida dos servos de Deus é algo fantástico. As pessoas veem escrito assim, derrotado. Mas Deus está lendo e está dizendo assim, não, aonde? Acabado. Deus está dizendo, não, não está escrito isso aí. Mas os homens com os olhos naturais enxergam as coisas que mais aparentemente lhes sobressai. Mas a Bíblia nos adverte a andar segundo a fé e não segundo a vista. E muita gente ainda não aprendeu essa lição. Muitos cristãos ainda caminham pelo que? Vem! Não vão adiante. Vai chegar uma hora que vai haver uma barreira muito grande, vai haver um gigante de três metros e não vai adiante. Porque a sua fé vai ficar intimidada. Você tem que, como cristão, irmão, olhar e nunca ver barreira. Ah, aquela montanha aí, já estou me vendo do outro lado. Aquele exército, já estou vendo todo mundo morto. Assim que anda um cristão. Então, irmão, nós queremos frisar o valor de um contato com Deus, quando aqui, se você seguir mais um pouquinho, dois versículos, no 11. Livra-me, peço-te da mão de meu irmão, da mão de Exaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me fira a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem e farei que a tua semente, como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio a sua mão um presente para seu irmão Exaú. Observa o verso 21. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó despede todo mundo e ele fica para trás. Eu vou ficar por aqui. Jacó tinha alguma coisa em memória. Ele tinha alguma coisa em memória. Primeiro, logo quando ele começa, nesse triunfo do capítulo 32, ele diz, foi também Jacó o seu caminho e encontraram-no hoje, anjos de Deus. Jacó viu aqueles anjos e falou assim, olha lá, isso aqui é um acampamento dos anjos, Maraim. Ele viu os anjos. Então, ele começou a imaginar que pelaquela experiência mínima, alguma coisa vinha pela frente. Ele faz a oração, ele apresenta os temores dele, ele pede livramento, mas ele já tinha visto a visão dos anjos. Ele viu o exército de Deus, como ele chama isso aqui, são os exércitos de Deus. Então, por que que eles estão aqui? Você sabe que Deus tem um exército, irmão? Por que que Deus tem um exército? Para quê? Porque existe guerra. E ele quer guerrear. E por quem Deus guerreia? Observa mais um pouquinho, que aqui no verso, no próprio capítulo 32, no verso 22, diz, E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus onze filhos, e passou o Val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aquele mesmo que lutou com Jacó, está hoje aqui conosco. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó, então disse, não se chamarás mais o teu nome, Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Jacó lhe perguntou, e disse, dá-me e peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. Irmão, observa um detalhe de um contato com Deus. Jacó está temeroso, Jacó está assombrado, Jacó sabe que vem um camarada a caminho dele com 400 homens, ele não tem gente para encarar aquilo ali, ele está com medo, ele está apavorado, ele tem uma ideia, eu vou mandar presente para esse cara que vem aí, mandar presente, 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 mas o projeto de Deus nas nossas vidas não é agradar ninguém com presente. Não é agradar ninguém com nada material, é usar a verdade que Deus te deu, ou se curvam a ela ou cairão pela espada do Senhor. Quando o homem vem, que Jacó apresenta tudo aquilo, o homem diz, não, eu já tenho bastante, fica com o que é teu. Não precisava, Jacó, fazer nada daquilo, porque o projeto de Deus já era que o seu irmão não se levantasse contra ele, mas por temor, Jacó criou a sua própria estratégia. Irmão, não crie a sua própria estratégia. Parecia muito bom, eu vou apracar a ira do meu irmão com presentes, que nada, e o Espírito Santo? Se quisesse apracar, apracaria, se não quisesse, abateria. É assim que funciona a obra de Deus. Agora, não tem essa do povo de Deus agradar ninguém com presente. Quem anda, na verdade, anda e acabou a história, e quem não anda, o resultado a gente vê. Observa, então, que Jacó parte, resoluto e vencedor, mas antes dele chegar a um encontro com seu irmão, no capítulo 33, aqui, diz, e vendo, e disse, Por que já a alva subiu? Porém, ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Diz, qual é o teu nome? Jacó. Então, disse, não se chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Essa luta foi no sentido de quê? Em que ele está pelejando, não está guerreando, lutando boxe, metindo força com o anjo, que nem, na verdade, não é um anjo simples. Esse aqui que apareceu para Jacó, é o próprio Jesus, na sua forma pré-encarnada, porque o abençoou, e só quem tem o poder de abençoar é Deus. Se o anjo abençoou, estamos falando de Jesus. Nenhum anjo pode abençoar. Os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Eles guerreiam, eles pelejam, eles ministram cura, mas o abençoar significa o poder da palavra de uma situação que vai prevalecer. Só Deus pode fazer isso. Então, aqui estamos diante de Jesus, em que está abençoando Jacó, para que lá na frente ele seja vencedor, triunfante. Mas, o que diz aqui? Tomou os pelos passados ribeiros e tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com o varão até a alva. No 25, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da sua coxa, e ficou ali, e lutando com ele. Esse contato que Jacó teve com o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, alterou até a sua estrutura física. Até. Irmão, você já teve um contato com Deus? O que mudou na sua vida? O seu linguajar mudou? A sua maneira de falar mudou? A sua maneira de andar mudou? A sua maneira de se relacionar com os outros mudou? A sua educação passou a ser uma educação cristã? Quem tem contato com Deus, alguma coisa tem que mudar. Agora, o mundo vai enxergar o contrário. Os ímpios, vamos imaginar os povos, ou seja lá, quem odiasse Jacó, lá vem Jacó mancando. Lá vem Jacó puxando de uma perna. Olha lá, está vendo? Bem feito. Agora, olha lá, está deficiente. Deficiente? É assim que o mundo nos vê. Deficiente, pobres, coitados. Mas, eles não sabem que aquilo foi o toque do Senhor. Então, por exemplo, a nossa situação, quando nós fomos parar 18 dias na cadeia, o que que estavam dizendo? Na internet estavam dizendo o quê? Os nossos orixás triunfaram. Sabia que os nossos orixás não iam nos deixar na mão. Cadê os orixás agora? Onde estão eles? Porque me viram mancando, acharam que eu estava ferido. Não, o meu manquejar era sinal de bênção. Era sinal de glória. Muitos olharam para Jacó e estão dizendo, olha lá, está vendo? Olha lá ele agora. Aquele é Jacó mesmo? Está mancando. Ih, coitado, ficou aleijado. Que nada, o coitado está mancando porque vem carregando uma bênção tremenda. Para se tornar pai de uma multidão. De uma nação que no final da história vai glorificar a Deus quando Jesus Cristo vier no Monte das Oliveiras e descer no meio da nação de Israel. Então, veja, muitos homens tiveram o seu contato com Deus. E esse contato com Deus, irmão, é o que vai te dar a convicção da própria caminhada cristã. A convicção do teu próprio ministério. A convicção de que verdadeiramente você pode ir adiante. Veja, por exemplo, nós tivemos Moisés. Moisés teve um contato com Deus. Primeiro, quando Deus se manifesta na sarça, Moisés está dizendo que não pode, que tal. E ele começa a ter um contato ali com Deus. Deus vai trabalhando na vida de Moisés. Daqui a pouco, Moisés, sozinho com seu irmão, vai lá encarar o exército de faraó. Por quê? Teve um contato com Deus. Nós tivemos um homem chamado Gideão. Gideão teve contatos com Deus, pediu sinais. De repente, Gideão se levanta na nação e organiza um exército de 32 mil. Depois Deus faz a seleção, como nós conhecemos a história dos 300. Mas Gideão se levanta numa força tremenda. Por quê? Ele tinha contato com Deus. No contato que ele teve com Deus, mesmo quando ele viu o exército dele de 32 mil cair para 300, ele disse, eu vou adiante. Mesmo de 32 mil caindo para 300, ele teve um contato com Deus. O anjo do Senhor veio, conversou com ele, deu sinal no velo, que choveu, molhou. Aquela história toda que nós conhecemos inverteu o sinal. Nós precisamos de contato com Deus. Quando temos contato com Deus, ninguém nos para. Quando temos contato com Deus, não é aquele contato, ah, eu li a Bíblia, e daí até os servos do diabo lêem. Eu li a Bíblia, tá pai de santo e padre também lê Bíblia. Eu quero ver contato com Deus. Contato. O contato com Deus vai além da própria escritura. E é isso que nós precisamos. Contato com Deus que nos dá convicção. Você pode ficar sozinho, mas tem uma marca em você que ninguém tira. É isso que nós precisamos. Parar com esse negócio de achar que igreja é cabide de emprego. Vou trabalhar na obra. Vou viver da obra. Nesse lugar Jesus nos chama para morrer pela obra, não para viver da obra. Servir a Deus não é ficar olhando num recurso financeiro. Servir a Deus é dar suor na obra. Então, meu irmão, precisamos de contato. Muita gente olha, Josué é um camarada que foi, fez, aconteceu nada. Não foi assim a história. Josué está lá apavorado. De repente, quando ele escuta uns passos atrás dele, ele já vira de espada na mão. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí vem o contato. Não. Tira a sandália dos teus pés que o lugar que tu pisas é terra santa. Eu venho em nome do... Eu sou príncipe dos exércitos celestiais. Eu venho em nome do Senhor. Este contato faria de Josué vencedor em qualquer situação. Não. Esta igreja tem que desejar ver os anjos. Esta igreja tem que desejar dons espirituais. Esta igreja tem que desejar um são nas mãos. Confronto com o diabo. Esta igreja tem que ser vencedora sim. Não podemos ser acomodados. Temos que ter visões, sonhos, revelações. Temos que ver o céu aberto. Temos que ver andes, arcanjos, querubins e serafins. Temos que, como Isaías, contemplar o trono de Deus. Temos que, como o João, contemplar as maravilhas celestiais. Contato com Deus. É isso que faz a força de um ministério. É isso que foi negligenciado na igreja aí que está ficando para trás e que gerou uma igreja apóstata. Covarde. Tem que ter contato com Deus. Tem que ter, porque é esse contato que faz ousadia e intrepidez. Me passou pela memória mais uma vez aqui aquela experiência que tivemos lá no corpo de bombeiro. Quando eu cheguei lá para orar pelaquela menina possessa, aquela situação terrível. E eu, com contato com Deus, com a ordem de Deus, cheguei lá naquele lugar e disse a tua filha vai sair daqui amanhã e ela está contigo brincando. Com uma oração que eu faço. Uma menina que estava sob cinco diazepãs para poder ser controlada. Uma menina de nove anos que ninguém conseguia segurar. Eu falei, eu oro hoje aqui e amanhã ela está contigo na tua casa. Contato com Deus, irmão. No dia seguinte, um homem telefona. Olha, minha filha já está bem, está brincando e tal. Eu falei, amém. Que Deus abençoe. Tem que ter contato com Deus. Tem que desejar. Quanto tempo você trabalha? Eu trabalho dez horas por dia. Sinto muito. Meus pêsames. Quando Deus te trouxer a juízo que você comparecer perante o trono branco para julgamento, diga para ele, eu não tive tempo, eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que sustentar minha casa, minha família, eu tinha conta para pagar, eu não tinha tempo para dobrar os meus joelhos e buscar a tua face. Tem que ter contato com Deus, tem que ser íntimo de Deus. Isto é o que faz uma igreja forte. intimidade com Deus. Profundidade. Contato mesmo. Que alguém vai dizer assim, tu é louco? Sou louco, mas sou louco por Jesus Cristo. Tu é fanático? Sou fanático, mas quem pode me parar? Tu é doido? Sou doido, mas quem pode obstruir o meu caminho? Eu tenho contato com Deus. Eu não sirvo um Deus fictício. Ninguém me para. A única coisa que os meus inimigos podem fazer é ranger os dentes e tem mais, pelas minhas costas. Contato profundo. Intimidade profunda. Ninguém me para. Irmão, vou dizer uma coisa para você. Quando eu trabalhava aí no mundo, carteira assinada, aqueles trabalhos, aquela história, eu não parava há muito tempo em nenhum emprego. porque eu não aceitava. Eu não aceitava que a minha retórica de Cristo, a minha pregação, fosse interrompida por ninguém. Por todo o trabalho que eu passava, patrão ficava insatisfeito e eu durava pouco tempo. Mas olha onde eu cheguei. contato com Deus para você nunca ser parado por nada nem por ninguém. Profundidade. Quer ver uma coisa? Paulo. Paulo teve um contato com Deus, não teve? Teve. Jesus falou para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele foi um contato. E quem ia parar Paulo agora, depois daquele contato? Que ele dá testemunho dizendo que viu uma luz, caiu do cavalo, ficou cego, teve uma visão que um homem Ananias vinha, orava por ele, aquilo se cumpriu, Jesus mandou Ananias lá. E agora, esse contato, quem vai apagar isso da vida do homem? Quem vai dizer para ele não vai adiante? Quem vai dizer para ele volta atrás? Ele sabe que nem a morte o pode mais deter, nem vida, nem principados, nem potestades, como ele escreve. Tem mais, irmão. Você teve um contato com Deus? Mostra os sinais. Jacó teve um contato, manquejou. Paulo teve um contato, viu a luz, caô do cavalo, ficou cego. Gideão teve um contato, teve aqueles sinais poderosos. Josué teve um contato. E você? O que você tem para contar da sua história? Que contato você tem tido com Deus? Qual o contato real que você tem tido com Deus? alguns contatos? Alguns contatos se manifestam fisicamente até aos olhos naturais, como de tantos homens já mencionados. Outros contatos, porém, se manifestam no âmbito espiritual ou abstrato, não físico. por exemplo, Pedro teve um contato com Jesus. E quando alguém foi apontar para Pedro, disse o quê? Tu também és um deles. Pedro falou assim, não, como? Prova que eu sou um deles. A tua fala te denuncia. Pedro tinha um contato e não tinha nem como negar, por mais que ele quisesse esconder, estava com medo. A tua fala te denuncia. E a sua fala, irmão, te denuncia? Outro dia um irmão nesse lugar me contou uma experiência que estava, parece, num local de trabalho e alguém mencionou uma situação e ele falou, não, eu creio assim, assim, assim. E ele foi veemente na situação, foi intrépito e alguém falou assim, poxa, você está parecendo até daquele pastor lá, daquela igreja lá, que tem aquela rádio lá no centro da cidade, está parecendo até daquele lá. Ele falou, eu sou de lá mesmo. Entende o que é um contato? Uma experiência com Deus? Até na hora que você fala, alguém te identifica. Então, meu irmão, diz que, vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. e se lutando, não dá para imaginar que seja uma tentativa de prevalecer, mas foi Jacó grudado no anjo, agarrou-se nele de alguma maneira e disse, eu não vou te deixar, eu quero a tua bênção. E para Jacó estar querendo a bênção daquele anjo, ele identificou que não era apenas um anjo. Porque antes, ele já havia visto um exército de anjos e não foi pedir bênção de ninguém, mas aquele ali que apareceu para ele no vale de Jaboque, ele se agarrou naquele anjo e disse, não te deixarei enquanto não me abençoares, ou seja, não te deixarei enquanto não colocares na minha vida uma marca de que tu vais operar em mim, através de mim. Quer a marca, irmão? Quer ser marcado? Muitas vezes, a marca que Deus te coloca, pode parecer uma humilhação. Os teus inimigos vão te ver humilhados, vão rir de você, vão zombar de você, mas depois que o efeito da marca começar a surgir, eles vão temer a você, eles vão ficar apavorados com a tua presença, eles vão ver que o que para você era derrota, agora está se tornando de uma glória tremenda. é assim que é a obra de Deus. Eu imagino quando Jacó vinha atravessando lá distante aqueles povos todos que olhavam para Jacó, o que eles diziam? Olha lá o cara, está ferido, olha o cara, não consegue mais andar direito, olha o cara, está derrotado, e Deus está olhando dizendo assim, não, ele está carregando a minha marca, ele está sendo preparado para o meu momento, nós vamos estar orando, irmão, e se você tem coragem, peça a Deus uma marca, uma marca poderosa, agora, não ouse pensar que a marca vai ser de acordo com o que você pensa, eu conheço testemunho de alguns homens que pediram marcas de Deus, e eram homens ricos, e a marca que Deus fez com eles, foi colocá-los dependendo de um prato de comida de alguém, essa foi a marca que Deus pôs neles, mas depois que o tempo da marca se cumpriu, os inimigos não podiam imaginar que obra tão tremenda, que coisa gloriosa, por isso, vamos orar, vamos pedir a marca de Deus na nossa vida, tem coragem, tudo só acontece quando existe coragem, quando verdadeiramente podemos dizer Deus entra na minha casa, Deus entra na minha vida, Deus mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, quando há essa coragem, irmão, as coisas acontecem, se não existia essa coragem, nada acontece, vamos falar com Deus, Deus vive poderoso, santo e majestoso, Deus que opera além do que pedimos ou pensamos, sabemos que Tu estás aqui, Senhor, porque a Tua palavra assim diz e o Senhor não é homem que mente nem filho de homem que se arrepente, e eu já senti a Tua presença nesta noite, Senhor, eu sei que verdadeiramente o Senhor de toda a glória está aqui, está presente no meio do povo que se chama pelo Teu nome, mas Deus, se nós não permitirmos, Tu não vais fazer a Tua obra, Jacó pediu me abençoa, me abençoa, mas depois que o Senhor o fez manquejar, ele não disse, não, não faz isso comigo, ele reconheceu que aquilo que o Senhor fez, que aos olhos de muitos pareceria ruim, era a marca de que a vitória será certa, Deus marca-me nesta noite, para triunfo e glória do Teu santo nome, para que os inimigos saibam que há Deus em Israel, e que há Deus na igreja, Senhor, Tu sabes a marca que precisas colocar em cada um de nós, Senhor, Tu sabes que marca precisamos receber, se é a marca física ou espiritual, se é a marca da humilhação, se é a marca da enfermidade, se é a marca de ter que chegar diante dos médicos e ouvir, não tem mais jeito, não tem mais solução, seja a marca que for Deus, glorifica o Teu nome, Senhor, Vede o Teu povo, Senhor, os Teus valentes que te permitem a realização da Tua obra e opera nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Como Zaque eu quero subir o mais alto que eu puder só pra Te ver olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim eu preciso de Ti Senhor eu preciso de Ti ó Pai Sou pequeno demais Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa marca minha vida mexe com minha estrutura ó Deus sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a Ti porque o Senhor é o meu bem maior faz uma marca em mim rir e cantos de mantos e mantecantos de comba lava sor e cantos marca minha vida Deus para que a terra saiba que o Deus da igreja ainda vive eu aceito as marcas Deus como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim eu preciso de ti eu preciso de ti sou pequeno demais me da tua paz largo tudo pra te seguir entra na minha casa marca minha vida mexe com minha estrutura ó Deus sara todas as feridas me ensina a ter santidade santidade quero amar somente a ti porque o senhor é o meu bem maior faz uma marca em mim entra na minha casa mexe com minha estrutura ó Deus me ensina a ter santidade porque o senhor é o meu bem maior é hora da sua oração de coragem é hora de você mostrar se tem coragem de dizer mesmo Deus faz a tua obra conforme a tua vontade marca me Deus tem exércitos para vencer com a marca de Deus a gente vence tem territórios para conquistar com a marca de Deus a gente conquista tem inimigos para serem derrotados com a marca de Deus a gente derrota tem almas para serem conquistadas com a marca de Deus a gente conquista tem obras do diabo para serem desfeitas com a marca de Deus a gente desfaz tem o nome de Deus para ser glorificado com a marca de Deus a gente glorifica tem degraus para subir com a marca de Deus a gente sobe tem um trono para contemplar com a marca de Deus a gente contempla tem anjos para nos servir com a marca de Deus eles nos servem aleluia como saqueu eu quero o mais alto só pra te ver e olhar para ti chamar sua atenção eu preciso sou pequeno demais me dá a tua paz largo tudo pra te seguir entra na minha casa marca minha vida mexe com minha estrutura ó Deus sara todas as feridas porque o Senhor faz uma marca em mim faz uma marca em mim entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura ó Deus sara todas as feridas faz o milagre em mim meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus aleluia quando no meio de muitas coisas você não quer perder alguma coisa de vista o que que você faz você marca você quer que Deus não te perca de vista você quer que os olhos do Senhor estejam sobre ti tem que carregar as marcas de Deus marcas conquistadas na intimidade no contato com Deus entra na minha casa marca minha vida mexe com minha estrutura ó Deus sara todas as feridas me ensina a ter santidade quero amar somente a ti faz uma marca em mim entra na minha casa marca minha vida mexe com minha estrutura ó Deus faz um milagre em mim porque o Senhor é o meu bem maior faz um milagre em mim porque o Senhor é o meu bem maior faz um milagre em mim amado Deus Pai querido único e soberano Deus a tua marca às vezes dói Senhor e para muitos pode ser humilhação mas aquele que teve o contato contigo Senhor Jacó viveu muitos anos depois de passar a manquejar mas é certo ó Deus que mesmo manquejando os seus pés eram ágios ele saltava ele pulava e muitos se admiravam como pode ele manquejando ser tão ágil desta maneira porque aquela marca não era somente para Jacó era para que o mundo visse que ele pertencia ao Senhor Deus obrigado pela minha prisão o Senhor operou além do que eu poderia imaginar Deus tu és tremendo Santo Deus quero me aproximar mais de ti Senhor quero conhecer mais da tua profundidade se eu tiver que descer desse púlpito hoje Senhor manquejando eu aceito a tua marca mas eu quero ver a tua glória Deus eu quero unção eu quero autoridade quero poder quero discernimento quero sabedoria quero a revelação quero que as escamas dos meus olhos caiam quero enxergar o sobrenatural quero tocar o sobrenatural quero ter fé para abalar as regiões celestes quero destronar principados e potestades quero mostrar para os soberanos da terra quem é que manda Deus muda o meu nome e mantos de cantos de mantos de cantos de cantos de mantos de mantos de cantos oh Deus santo 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 aleluia Deus 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 está trabalhando irmão Deus está trabalhando irmão deixa ele te marcar vai para a intimidade aqui agora peça uma marca na sua vida se você compreende o poder dela e compreende que muitas vezes aos olhos humanos muitos vão te olhar e vão te chamar até de deficiente para os de fora Jacó aquele deficiente mas para os que conhecem Deus Jacó aquele que foi marcado com Deus com a marca da vitória com a marca do triunfo Jacó aquele marcado para que homens não possam jamais abatê-lo para que homens jamais o possam envergonhar Jacó servo de Deus aleluia Deus o nosso Deus está aqui fala com ele pede uma marca que é a marca da cura fala com ele que é a marca da libertação que é a marca não te deixarei Deus enquanto não me abençoares tu és príncipe de Deus tu lutas e tu prevaleces entra entra na minha casa mexe com minha estrutura ó Deus me ensina quero quero amar faz um milagre em mim entra na minha casa minha vida não me não me morrerá meu Deus para toda a minha vida e se na santidade ela vai somente a ti Deus bendito Deus eterno nós te glorificamos pois o Senhor opera além do que pedimos ou pensamos o Senhor opera tanto no visível como em Jacó quanto no invisível no abstrato mas se temos um contato contigo Deus alguém tem que ver alguma coisa diferente por isso nós pedimos que a tua obra venha à luz nas nossas vidas para que todos vejam e quer considerem quer não não tenham como negar que nós temos as marcas de Jesus Cristo e servimos ao único e verdadeiro Deus assim Deus bendito nos acrescenta no dia a dia a graça a misericórdia para que possamos caminhar em direção ao teu trono ter comunhão contigo contato contigo e cada dia receber ó Deus a marca necessária para que o teu nome seja glorificado por isso Deus vive poderoso recebe a nossa glorificação ao teu nome a nossa gratidão pois reconhecemos que estamos de pé porque até aqui nos ajudou o Senhor despede o teu povo na tua graça na tua paz Senhor acampa os teus anjos adiante do veículo de cada um diante da vida de cada um envergonha as obras das trevas através de cada passo do povo que se chama pelo teu nome através ó Deus da luz que está na vida dos teus filhos por onde eles chegarem por onde eles passarem que se cumpra a palavra que diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz assim despede o teu povo em nome de Jesus a graça do Senhor Jesus o nosso Salvador único o grande amor de Deus nosso Pai as doces e preciosas consolações a comunhão do Espírito Santo de Deus seja na vida de todos aqueles que verdadeiramente querem receber as marcas de Deus aqueles que desejam declaram porque a vitória é nossa aleluia vamos em paz em nome de Jesus an没 professor Tchau, tchau.